E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patifício, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje é só para mostrar um momento muito foda que eu vivi ontem, tá pessoal? Eu tava participando de um campeonato de smite com os meus amigos e eu consegui gravar o finalzinho de um jogo que a gente ganhou O primeiro jogo a gente ganhou por WO, é uma vitória né, vai falar que não O segundo jogo foi esse, que eu vou mostrar o finalzinho pra vocês que a gente ganhou também Que foi muito da hora, foi uma partida muito equilibrada e o outro time jogou bem pra caramba também E no terceiro jogo a gente tomou a saroba, a saroba filho, a gente tomou um banho no terceiro jogo porque foi uma equipe realmente profissional O pessoal todo platinado e tudo mais, mas enfim, eu queria rapidamente mostrar pra vocês os últimos dois minutos de partida que eu gravei Que é muito louco, cara, eu tô muito apaixonado por eSports faz um tempo, eu participei do campeonato de COD faz pouco tempo Eu assisto os mundiais de LOL, de DOT, eu acho sensacional e ontem eu tive uma experiência muito maneira com smite Lembrando, se você quiser jogar smite aí eu vou deixar um link na descrição, o jogo é de graça também Tem uma pegada competitiva muito boa, é uma obra sensacional, mas se liga só no finalzinho aí do jogo que a gente ganhou A voz do pessoal tá meio baixa, vocês vão ver que eu tô todo bagunçado, que eu tinha acabado de gravar, não era nem pra tá gravando naquela hora Mas eu achei que era legal gravar e compartilhar esse momento com vocês, que foi sensacional Então, depois disso, já vai acabar o vídeo, então é isso aí, muito obrigado por terem assistido Fiquem agora com as imagens do campeonato de smite de ontem Até a próxima galera, e valeu! Tá hard, hein? Isso, pode? 1, 2, 3, fui Só esses meninos aí, vai, vai rápido, vai, vai Caralho, eu preciso de 40 segundos ainda pra voltar, que desespero, velho Destrói a Fênix rápido e volta, destrói e volta Vai que tá sossegado pra mim ainda, vai matar o Tanatos Aí, ele voltou, levamos Boa, ó lá a Fênix da esquerda, vocês aguentam a outra Fênix? Vai pra esquerda, a Fênix da esquerda Vai milho, vai milho, vai milho, vai milho Tanca, 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 volta, relaxa Ó, tá vindo ali, ó Tem milion batendo já no titã Levamos, agora é recua, agora é recua Vaza, 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 vaza Quase 10 mil de gold Agora os superminions vão dar um... Um trato Nossa, milion, não me dá pra susto assim não, velho Pra você ver como você tá moscando aí E mil, vamo direita, vamo... Timo inteiro na direita? Vamo aí, vamo titã, 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 foda-se, é, foda-se Cola lane, cola lane, cola lane Vai por toda, mid e esquerda, mid e esquerda é nossa Vamo finalizar essa bodega aí, vai Eles tão recuado agora, ó, tem dois aqui no mid Tenta manter uma distância, cercar o... Anubis e Thanatos aqui no mid Delícia, cheguei, cheguei, vamo pra cima deles Vamo pra cima deles que eu ulto Calma, cês tão sem eu, hein Pera aí, eu tenho um salvejo também aqui Cadê o Felipe, já tá aqui? Tô aqui já Ó, tinha que aproveitar que tá só os dois, velho, os dois a gente leva de boa É, vamo tancar Bora, vai, bora, 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 já fui pra cima, já Vamo lá, deitamos aqui, ó, o primeiro vai cair os dois aqui, ó Já era, moleque, já era, moleque Vai, 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 vai Peguei a Nip por trás Já era, vamo levar aqui essa porra Titã, titã, titã A Nave tá vindo por trás, titã Tá vindo com pouca vida Já era, já Chorou, chorou Chorou, filha da puta Caralho Caralho Que pariu, porra No final eu só traquei o meu ult Caralho Foi lindo, foi lindo Foi muito rapaz É a vitória Nossa senhora Todo mundo printa aí Quando aparecer ali a chance Nossa, isso foi massa, velho Porra, time Caralho Sabe o melhor? Eu gravei tudo agora no final Pra ficar mais legal Tira o print, tira o print Tira um monte de print e vou lá upar já Que foda